Boa noite, galerinha! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Física, tá bom? Eu sei que é a matéria favorita de todo mundo, eu sei que você passa a semana toda esperando, ansioso pela nossa aula na sexta-feira à noite, e é claro que a gente não poderia trazer o melhor da Física aqui para vocês, tá bom? Hoje a gente vai continuar falando sobre, já faz umas duas ou três semanas, que a gente fala sobre propagação de calor, formas de condução, transporte de calor, matéria, e tudo isso que a gente vai ver a partir da aula de hoje de novo, novamente aí, claro, revisando aí nas principais partes, só que a aula de hoje, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre as aplicações cotidianas, coisas que a gente até já tem falado a uma certa data, né? Mas hoje a gente vai dar um ênfase maior às questões, tá bom? Vamos gastar um tempinho mais falando sobre a resolução de questão, como é que isso pode ser cobrado em uma prova, beleza? Então é sempre bom a gente treinar nessa partezinha aí teórica também, além, claro, de falar sobre a parte prática, tá bom? Hoje a gente vai dar uma revisada sobre propagação de calor e como é que ele se comporta, claro, a gente já viu as três etapas, as três formas de propagação, a parte de condução, de radiação, da parte de convecção, do calor. A gente vai dar uma pequena revisada, opa, a gente vai dar uma pequena revisada sobre ele, e aí a gente vai começar as questões, tá bom? Tailane já está aí presente, vamos ver aqui se a gente consegue fazer o máximo de questões possíveis na aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá que a gente tem muita coisa para conversar hoje. Antes a gente vai dar uma pequena revisada sobre as formas de propagação, a gente já falou sobre elas de uma forma mais detalhada, não custa nada a gente falar uma revisãozinha rápida para depois começar a fazer as nossas queridas questões, tá bom? A gente já falou sobre os tipos de propagação de calor, essa imagem aí vocês também já devem ter visto ela em alguns slides, mas não custa nada lembrar que a forma como calor se propaga é feita de três principais partes, né? Forma de convecção, quando você tem aí... Sempre, sempre lembrando que a gente está falando de convecção, a gente está falando de fluidos, tá bom? E fluido é tudo aquilo que é ou sólido ou gasoso, você não tem um fluido sólido, beleza? Então, toda vez que você falar de convecção, você está falando de alguma coisa líquida ou alguma coisa gasosa, não misture aí as coisas, tá bom? Enquanto condução é justamente a outra parte, né? Se com fluido a gente fala de gasoso e líquido, na condução a gente vai falar deles, dos nossos queridos sistemas rígidos de forma bem definida e volume bem definido, que são os nossos sólidos, tá bom? E a radiação é feita através de ondas. Lembrar aí da parte de radiação, a gente está falando da parte sobre ondas eletromagnéticas. Bom, eletromagnéticas, que nessa propagação específico, não precisa de nenhum contato físico. Ou seja, quando eu falo de ondas eletromagnéticas, eu estou falando de partes onde eu não preciso de matéria para propagação. Exemplo, espaço. O sol aquece a gente sem necessariamente precisar de matéria, ligando outra parte a nós, tá bom? Então, lembrando aí também que a gente pode ter ondas eletromagnéticas ou ondas de calor em uma parte de matéria, tá bom? Como, por exemplo, uma fogueira ou uma lareira. Você não precisa tocar, enfiar a mão na fogueira ou então pegar na lareira, né? Para entender que aquilo ali é uma coisa muito quente. Você sente o calor antes de ter contato com essa parte de radiação, tá bom? Então, só lembrando essas partezinhas aí. Propagação de calor pode ocorrer de três maneiras principais. Condução, convecção e radiação, tá bom? Vamos dar uma atençãozinha especial para cada uma delas, para a gente poder dar uma revisada melhor. E aí, então, começar a parte prática da nossa aula, tá bom? Primeiro, condução térmica. Tipos de propagação de calor que consiste na transferência de energia térmica entre partículas que compõem o sistema, ok? Propagação de calor entre partículas que vão compor o meu sistema aí. Então, quando eu tenho um objeto sólido sendo aquecido, vou botar aí uma espécie de pá, né? Uma espécie de colher. Eu vou até botar só a barra, fica melhor para a gente entender. Essa barra é feita de várias pequenas moléculas, vários componentes que existem entre elas. E aí você tem uma parte mais aquecida, bom, na nossa molécula, e uma parte mais resfriada. Lembrando que aqui no meio eu tenho partes intermediárias. Quando você bota a parte que está mais próxima da fonte de calor, olha aí a fonte de calor do nosso sistema. Você tem moléculas vibrantes, né? Moléculas que têm um alto poder de vibração. À medida que você vai se afastando, você vai perdendo esse poder de vibração. Então, você está sendo cada vez mais relaxada na molécula. Então, a parte energética, a parte mais quente da molécula, é sempre aquela que está em contato com a fonte de calor, tá bom? Com o fogo, com a chama, tá bom? E sempre lembrar isso aí. Quando você vai levando essa energia através da barra, a gente fala sobre um fluxo, né? Um fluxo térmico ou um fluxo de calor, que a gente já aprendeu a calcular lá nas nossas outras aulas, beleza? Por exemplo, coloca-se uma das extremidades de uma barra metálica na chama do fogo, como a gente fez no nosso exemplo. Por alguns instantes, percebe-se que a outra extremidade também esquenta, mesmo estando fora da chama. Isso ocorre porque as partículas que formam o material receberam energia e, dessa forma, passaram a se agitar com maior intensidade. Então, quando eu passo a receber energia, eu estou aumentando a intensidade da vibração das moléculas. Essa molécula que estava mais relaxada, ela começa a esquentar. Essa aqui também, ó, esquenta. Aquela outra esquenta também. Então, vai todo mundo esquentando no meu sistema. Quando todo mundo esquenta, eu tenho um material plenamente aquecido, né? Totalmente esquentado e totalmente aquecido naquele sistema. Lembrar que esse fluxo de calor tem uma proporção constante e ele também depende do material. Não é fácil, por exemplo, tu aquecer uma borracha, mas é fácil tu aquecer o quê? Um metal, não é? Então, tudo que é metálico, ele é um bom condutor de calor. Existem os bons condutores de calor e existem os condutores de calores ruins. Mas, lembrar o seguinte, sobre esse ponto. Todo mundo, todo mundo consegue conduzir calor. A diferença é que uns materiais conduzem mais do que outros, beleza? Isso é a diferença entre ser um bom ou um ruim condutor de calor. Ah, Matheus, a borracha não conduz calor. Falso. A borracha, ela conduz calor, sim. Ah, então por que o plástico, a borracha que eu uso como proteção na minha panela não esquenta? Porque ela precisa ou de uma quantidade de calor muito maior do que a pequena chama da panela, ou ela precisa de um contato de mais tempo com aquela chama da panela, beleza? Então, se você botar uma borracha ou o cabo da panela em contato direto com o fogo, ele chega até a derreter, né? E isso é perigoso, porque você tem um desmanche daquele seu material. Isso faz com que ele tenha um aquecimento também, bacana? Então, lembrar que não existem materiais que não conduzem calor. É que nem a eletricidade. Existem materiais bons condutores de eletricidade, existem materiais péssimos condutores de eletricidade. Existem materiais bons condutores de calor e existem materiais péssimos condutores de calor. Então, lembrar que não existe material que não conduza calor. Depende, claro, sempre da quantidade de calor, do tempo de calor fornecido ao nosso sistema. Belezinha? Essa agitação se transfere de partícula por partícula e se propaga até a barra alcançar a outra extremidade. Beleza, então ele vai se equilibrar partícula por partícula. Lembrando que todo corpo, quando aquecido, então quando dissipado calor, ele procura uma coisa chamada de equilíbrio térmico, que foi uma coisa que a gente já viu lá na nossa aula da semana passada. A barra também. A barra vai encontrar uma chama, sei lá, que funciona a 200 graus Celsius. Um valor bacana de chama aí. A ponta da barra vai agitar até ficar com 200 também. Depois que ela fica com 200, ela se iguala à chama. Quando ela se iguala à chama, ela está tentando fazer com que toda a barra dela fique na mesma temperatura. Então, o que é que eles buscam? O que é que cada partícula busca? Cada partícula busca o equilíbrio. Bom, quando você atinge esse equilíbrio, quando você tem essa parte de equilíbrio, aí a barra para de esquentar e começa a preservar a sua temperatura. Acontece também o fato de, quando você tem uma barra quente e você bota num sistema, você bota num sistema simples. O que é que vai acontecer com a barra? A barra vai começar a esfriar, né? Ela faz o processo inverso. Ela começa a esfriar ali dentro do meu sistema. Por quê? Porque ela está cedendo calor ao meio. Então, você está lá num dia quente. Aí, poxa, está muito quente aqui hoje. Aí, o que é que você faz? Você tenta arejar a sua casa. Por quê? A sua casa, geralmente, ela é formada por um princípio básico. Você tem tijolos, tá bom? Construindo as paredes. Você tem uma telha, que também está produzindo o seu terra. Algumas casas têm forro, outras não, mas isso não faz uma diferença. O problema é o seguinte, se você pegar um tijolo, você pega um tijolo e ele está na sombra. Meio dia, horário de sol a pico aqui no Piauí. Todo Piauí é quente, meio dia. Não vai dizer, ah, na minha cidade é frio, meio dia. Não é, tá bom? É quente. Você pega esse tijolo e bota no sol. Ele não dá um minuto pegando o sol. Quando você pega nele, ele já está quente. Por quê? Porque o material que constitui o tijolo e a telha também são bons condutores de calor. Então, ambos vão fazer com que você tenha um sistema bom condutor, beleza? E isso, quando você pega naquele sistema dele, ele aquece. Imagina o sistema que forma a sua casa. Sua casa tem telha em cima e tijolos dos lados. Então, quando ela pega calor, ela aquece. Então, a parte interna da casa fica aquecida, como se fosse uma espécie de forno. Ah, então a casa aquece como se fosse... E isso, muito bem. A casa aquece como se fosse um forno interno. Quando você abre a porta do forno, o que acontece na cozinha? O calor que estava dentro do forno tende a se dissipar para fora, né? Está saindo. Quando você abre a janela da sua casa, a porta da sua casa é a mesma ideia. Então, não é o frio que entra. É o calor que estava dentro da casa que começa a sair. Então, você tem aquela sensação de ser mais arejado, né? Ser mais ventilado o sistema. Consequentemente, a parte interna da casa começa a cair a temperatura. Então, quando você fecha o sistema, ele tende a acumular calor dentro dele. Quando você abre o sistema, abre uma porta, uma janela, você tem essa dissipação. O ar-condicionado e o ventilador funcionam de outra forma, né? O ar-condicionado, ele resfria o ambiente. Então, ele gasta energia para poder resfriar. Então, ele solta ar frio dentro do ambiente. O ar quente que estava ali presente começa a trocar a temperatura e começa a esfriar também. Por isso que é caro. Esfriar qualquer coisa é um processo não natural. Tudo tende a esquentar, beleza? Não é a barra que esfria o fogo. É o fogo que esquenta a barra, porque é natural que você perca calor para outro sistema. Quando você vai resfriar alguma coisa, é caro. Por isso que manter um ar-condicionado é caro, manter uma geladeira, um freezer, todos são caros. Por quê? Porque eles fazem o processo inverso. Como eles estão fazendo o processo inverso, eles têm que gastar energia. Subir uma escada e descer uma escada é um padrão simples. Quando você sobe uma escada, você cansa muito mais do que descendo uma escada. Por quê? Porque é natural que você caia, você está a favor da gravidade. Quando você faz o contrário, você gasta mais energia, então você cansa. O ar-condicionado é justamente essa mesma ideia. Ele está fazendo o processo inverso. Ele está esfriando. Então, ele vai ter que gastar energia, vai ter que consumir. E com isso vai ficar mais caro manter o aparelho. Beleza? Tá. Então, você tem a ideia de quando você abre a porta ou abre a janela, é o ar quente que sai. Você está tirando um pouco do forno ali dentro. Bom, esse tipo de transferência ocorre com maior e menor facilidade, dependendo da constituição atômica do material. Então, o que é que importa? É como o material é constituído. A qual faz com que ele seja classificado condutor ou isolante, né? Eu não uso muito essa palavra isolante. Porque quando eu falo isolante, eu estou falando uma coisa que isola. O que é uma coisa que isola? É uma coisa que não mexe. Se é uma coisa que não mexe, como eu estou isolando aquele sistema, é aquele sistema não conduz calor de forma alguma. Tá bom? Isso é perigoso. Quando eu falo que o material é isolante, quando eu falo que o material é isolante, ele não está levando calor de forma alguma. Isso é perigoso afirmar, né? De uma forma mais categórica. Por quê? Eu excluo todo o material que é péssimo quando estou de calor, como o plástico. O plástico, ele conduz calor sim. Bota um pedaço de plástico no fogo, ele vai derreter e está conduzindo calor. Mas ele é um condutor ruim. Não é que ele seja isolante. Um material como, por exemplo, aquelas luvas térmicas, né? Você bota a luva, bota ali, geralmente, forrada de alumínio, um tipo de pano especial. Ele não conduz calor com facilidade. Mas você usa, tira a panela do forno. Depois você tira a luva. Se você pegar na luva, ela está quente, tá bom? Então ela não é isolante. É só um condutor muito ruim, tá bom? Quando eu falo essa ideia de isolante, é justamente isso. Não é que ele não conduza. Ele só conduza de uma forma péssima, beleza? A qual faz com que ele seja classificado condutor isolante calor. Nas substâncias condutoras, esse processo de transferência ocorre mais rápido. Como, por exemplo, os metais. Ah, metal é muito massa. Metal, ele tem uma coisa chamada de mar de elétrons, né? E aí esse mar de elétrons faz com que você tenha essa vibração passada mais rápido. E essa ideia de corrente elétrica também passada mais rápido, né? No sistema de metal. Mas tudo bem. Já nas substâncias isolantes, olha essa palavra como é feia. Como na borracha e na lã, esse processo é muito lento. A gente usa borracha como fonte de proteção e vedação. Borracha em geladeira, porta de carro para vedar e fechar o sistema. E a lã a gente usa para aquecer, né? O suéter, a luva de frio. Toda essa lã é porque ela é um péssimo condutor de calor. Mas isolante nesse sistema de calor não quer dizer que não conduza. Quer dizer que o processo é muito lento, tá bom? Quer dizer que o processo é muito lento. Se alguém disser para você, ah, a lã não conduz calor. Para de conversar com aquele cara que aquele cara não sabe o que está falando. E a borracha, ah, a borracha não conduz calor de jeito nenhum e tal. Nunca vi uma borracha esquentar. Está errado também. Você tem sempre que entender que eles conduzem, mas são muito, muito, muito mais lentos do que o ferro, tá bom? Do que o metal em geral, só o ferro não. Beleza. Condução térmica, a energia calorífica é transferida por meio de copos sólidos que aquecem. Seja pelo calor do fogo ou pelo contato com outro mais quente. Assim, quando aquecemos um corpo sólido, a energia cinética aumenta e consequentemente a gestação das moléculas. Energia cinética é uma energia associada ao movimento de um corpo. É uma energia associada ao movimento de um corpo. Beleza. Quando eu falo de movimento de um corpo, o que eu estou falando? Eu estou falando dos graus de liberdade que aquele corpo tem. E uma molécula é legal. Imagina uma moléculazinha aqui. Uma molécula do metal. Essa molécula tem grau de liberdade. Ela consegue se mover para cá e para cá, para cima e para baixo, para frente e para trás. Beleza? Vocês conseguem enxergar o 3D aí? Eu vou botar em cores diferentes para facilitar. Ela consegue se mover da esquerda para a direita. A mesma molécula consegue se mover de cima para baixo. E a mesma molécula consegue se mover de frente para trás. Beleza. Essa parte aí da molécula, ela vai ter grau de liberdade de agitação. Isso faz com que a molécula fique no sistema vibracional. Ou seja, ela está quietinha naquela, ela começa a receber energia. Ela começa a dançar. Como se ela tivesse tomado todas aí. Sexta-feira, a molécula começa a vibrar de um lado para o outro. Subir e descer. Ir para a direita e para a esquerda. E essa vibração é que gera a energia dela. Ela vai estar se movendo aí. Essa vibração faz com que a molécula que recebeu a energia tenha uma agitação. E preencha todos os graus de liberdade. Só que é que nem uma pessoa agitada em uma festa. A festa está mó chata. Chega uma pessoa agitada e legal, ela agida todo mundo. A molécula é a mesma ideia. Ela recebe energia. Tem energia suficiente mais do que para ela. O que ela faz? Ela começa a agitar as outras. Quando ela agita as outras, esse calor vai se propagando. A vibração propaga e a temperatura aumenta. Então, a temperatura nada mais é do que uma agitação das moléculas. Quanto mais agitadas elas estiverem, maior a temperatura que aquele sistema possui. Beleza? Aí, cinco exemplos básicos da condução térmica, que eu acho que vocês já devem ter aprendido todos. Aquecimento de uma barra de metal. Olha aí, uma barra de metal ligada a um bico de Bilsen. E ali você tem a região mais quente até a região mais fria. Lembrando que isso é calculado pela fórmula de fluxo de calor ou lei de Fourier, que a gente já viu também em aulas passadas. Beleza? Aquecimento de uma colher de metal pousada em uma panela. Isso aí todo mundo já sabe. Você vê na prática. Você deixa a colher perto da panela ou então de alguma frigideira. A colher vai esquentando à medida que o tempo passa. Normal. Aquecimento do cabo de metal de uma panela. Aí é que aquece rápido mesmo. Aquecimento de uma xícara de chá ou de café. E aí você tem que a porcelana é um péssimo condutor de calor. Então, por isso que aquelas xícaras mais finas, mais chiques, elas são feitas de porcelana. Por quê? Porque a porcelana não conduz tanto calor. Então, não queima a mão da pessoa que está usufruindo daquele material. Diferente das aquelas xícaras mais baratas de vidro e tudo, porque elas têm ali uma condição de calor muito maior. Então, você tem um café muito quente ou um chá muito quente, ele transporta o calor com facilidade para as extremidades. Beleza? Aquecimento de uma roupa pelo ferro elétrico. Você tem que o ferro vai levar a energia de um sistema para o outro. Você queima a roupa, só que a temperatura do ferro não chega a tocar no tecido. Ela evapora a água que está ali. Por isso que você usa, às vezes, um amaciante ou então algum tipo de material para molhar a roupa para o ferro passar melhor. Bom, tranquilos? Vamos para a próxima aí. O próximo tipo de propagação que você vai ter é a convecção térmica. A convecção é formada por um sistema onde você tem uma passagem de energia através de uma coisa que não é sólida. Bom, você tem todos os sistemas ligados a fluidos. Quando você faz isso na convecção, é o seguinte. É o tipo de propagação de calor que ocorre em fluidos. Em geral, em decorrência da diferença de densidade entre as partes que formam o sistema. Tá, então existem duas coisas importantes para a gente falar sobre esse começo. O fluido, que é gerado entre o sistema gasoso, ou o vapor, ou o líquido, né? Gasoso mais o líquido aí. Então, ou você tem um, ou você tem outro, ou você tem os dois. E isso é gerado através de uma densidade, tá bom? Gerado através de uma densidade, onde você pode gerar uma corrente de ar. Quando eu falo disso. Você tem o ar frio. O azul aí, que é sempre uma cor fria, né? Você tem o ar frio. Só que o ar frio, ele é pesado. O ar frio tem uma maior densidade. Ele tem uma densidade maior do que o sistema pode oferecer. E do outro lado, você tem o ar quente. O ar quente, ele é mais pesado, né? O ar quente, ele é mais pesado. Quando o ar quente é pesado, ele vai estar subindo. Então, você teria um ar quente fornecido ao sistema, né? Então, ele é menos denso. Então, ele tem uma densidade menor. Como eu falei pra você, na verdade, como o texto falou pra você, você teria aí uma situação, né? Onde você fala que a decorrência da diferença de densidade entre as partes que formam o sistema. Então, você precisa ter densidades diferentes, bom? Você precisa ter densidades diferentes pra que aquele sistema exista. Por exemplo, na geladeira, os alimentos são resfriados dessa forma. Como sabemos, o ar quente é menos denso que o ar frio e por esse motivo, o congelador fica na parte de cima da geladeira. Bom, dessa maneira, formam-se correntes de convecção dentro da geladeira. O ar quente dos alimentos sobe pra ser resfriado e o ar frio desce refrigerando os alimentos, mantendo-os sempre bem conservados. Essa também é a explicação de por que o ar condicionado é colocado na parte de cima do ambiente. É por causa dessa diferença de ar frio e ar quente que as partes mais perecíveis entre uma geladeira ficam na parte de baixo, tá bom? Então, ele desce refrigerando os alimentos. Quando você tem uma geladeira, você tem o ar frio descendo. Como o ar frio desce, ele se acumula na região mais baixa. O que é que tu tem lá embaixo na geladeira? Uma gaveta que guarda o quê? Geralmente, legumes e hortaliças. Fruta, não sei se tu deixa dentro da geladeira ou não. Na minha casa, não. Mas aqui dentro você tem, né? Tirando tomate, que é uma fruta. Mas aqui você tem uma parte mais baixa. Ou seja, você tem um ar frio acumulado. Aquele ar frio acumulado, você tem uma preservação maior. Porque você está levando mais ar frio, menos chance de estragar um alimento para alimentos mais perecíveis. Quando o alimento é embalado, como por exemplo, um litro de leite líquido, ou então, algum tipo de requeijão, ou coisa do tipo, você tem um todo um recipiente cheio de conservantes. Aquele alimento ali não é totalmente puro, ele é cheio de conservantes para ele durar mais tempo. Então, tu compra uma coisa para ser consumida, né? É um alimento que tu vai ter que tirar. Os nossos ancestrais, eles tiravam o alimento no dia, tinham que comer no dia. Quando eles começaram a salgar a carne, que o primeiro sal foi o conservante original, né? A carne durava mais tempo. Depois eles descobriram que podia congelar. Mas, hoje em dia, tu compra um pacote de queijo, tá bom? Dentro de um pote. E esse pote dura seis meses, sete, oito meses. Olha como saudável isso aparenta ser. Entendeu? Aquilo ali é um sistema que, ele tira a naturalidade do alimento para ele poder ser conservado. E aí, quando você sabe, se você deixar um alimento numa região mais quente, ele vai fazer com que o seguinte, você tira um alimento da geladeira, um potinho de requeijão, vou pegar o pote, que já estamos falando dele. E bota fora da geladeira. Aquele pote de requeijão vai começar a absorver calor do sistema. Ou seja, o calor do sistema está passando para aquele pote e ele vai começar a esquentar. Quando ele começa a esquentar, ele começa a se tornar perecível. Ele vai estragando, isso é sua mente. Se isso acontece num alimento que é cheio de conservantes, imagine alimentos que tem poucos conservantes, tá bom? Essas frutas e verduras que a gente compra, principalmente em supermercados, elas não têm nem um valor nutritivo, nem um valor, como é que fala, nem um valor de validade igual a frutas que você, por exemplo, se você está na sua casa, vou montar uma hortaliça aqui, vou começar a plantar as minhas hortinhas. E aí você planta tomate, você planta cheiro verde, você planta algum outro tipo de fruta ou verdura ali, e aí você começa a colher. Aquele material, ele é diferente, totalmente diferente do material comprado no seu mercado, tá bom? Por exemplo, quem aí tem pé de goiaba em casa, sabe que quando você vai comer uma goiaba tirada do pé, você tem que ter cuidado, porque dentro dela tem muitos animaizinhos, tem muitos vermezinhos que ali podem ser prejudiciais para a nossa saúde. Quando você compra uma goiaba no supermercado, é diferente, ele já tem todo um tratamento diferente, já vem de uma forma de preservação diferente, tudo aquilo ali envolve a temperatura do alimento, tá bom? Aí quando você pega uma fruta ou verdura que é feita para consumo em grande quantidade, como supermercados e tal, ele tem o sistema apropriado para aquilo, ele tem uma temperatura diferente de armazenamento, o ar que é botado para aquele sistema tem uma temperatura fixa, pois, vamos fazer um estudo, o tomate ele fica melhor quando ele está na temperatura de 18 a 21 graus, então aquele tomate até ele ir para o supermercado ele é mantido nessa temperatura, é por isso que quando você compra uma fruta ou verdura num supermercado, ela está bonita, passou lá 3, 4 dias, quando você bota 2 dias em casa ela já começa a murchar, porque a temperatura ali não é a ideal para o conservamento dele, naquela partezinha, claro, quanto mais frio for o ambiente, melhor vai ser para isso, você pode fazer alimento, congelar, você não tem uma desnaturação, você não tem uma perda de nutrientes nem um estragado do alimento, beleza? Mas é por causa dessa densidade do frio que aquela gaveta de hortaliças e frutas elas ficam lá embaixo, os alimentos mais pesados eles ficam em cima, você tem uma prateleira maior justamente para coisas que tem mais massa, ou seja, que absorvem mais calor, é logo o primeiro contato, o primeiro impacto ele já tira calor do sistema para isso, beleza? Convexão térmica, esse tipo de transmissão de calor ocorre em substâncias que estejam no estado líquido ou gasoso, tá bom? Lembrando que esse ou aí não é, como é que fala? Conjunção, né? De adversidade, é conjunção de adição, ele pode ser líquido, gasoso ou junto, também, criam-se correntes circulares chamadas de correntes de convexão, as quais são determinadas para a diferença de densidade, olha aí de novo, diferença de densidade, diferença de densidade entre o fluido mais quente e o fluido mais frio. Convexão térmica, aquecimento de líquidos numa panela. Quando você tem um aquecimento de líquidos, o que acontece? Você tem uma panela, beleza? Panela aqui, dentro dessa panela você encheu de água, tacou ela no fogo, beleza? Puxou ela no fogo aí. O que é que vai acontecer? O fogo vai esquentar primeiro quem está mais perto. Aquela água que está aqui embaixo, ela fica mais quente. Se ela fica quente, ela fica leve. Então, ela tende a subir. Quando ela vai subindo, ela vai ocupando o espaço, ela vai ocupando o espaço de quem está em cima. Quem está em cima é a água que ainda não esfriou, ou, desculpa, que não esquentou. Água natural, temperatura que você botou, 25, 28 graus Celsius. E ela vai descer. E aquela água fria que chegou agora aqui embaixo, vai começar a esquentar. Então, ela vai gerar esse ciclo de novo. Então, você tem uma água fria, menos densa, menor a densidade. Símbolo da densidade, para quem não lembra, é o Mi. Letrinha grega que parece um U. E o líquido mais quente, que seria o mais tranquilo. Ou seja, mais U, você teria uma densidade maior para aquele meu sistema. Geladeira e congelador, a gente já falou sobre isso. Congelador fica parte de cima da geladeira por conta da diferença de densidade. Ar-condicionado, o ar-condicionado também fica na parte de cima. Matheus, eu posso botar o ar-condicionado na parte de baixo? Pode, fica à vontade, a casa é sua, beleza? Porém, saiba que o ar-condicionado embaixo, ele vai ter que fazer duas forças. Uma, primeiro, ele vai gastar energia para jogar o ar frio. Ele está fazendo o processo inverso, ele está esfriando. O natural é esquentar. Então, vai ter que ser cedida energia ao sistema. Segundo, ele vai ter que jogar ar frio o suficiente para fazer com que ele suba. Ele é pesado, então ele tende a ficar embaixo. Se eu vou querer levantar ele, eu vou ter que gastar força. Então, o ar-condicionado vai fazer força dobrada. Uma para esfriar e outra para levantar esse ar frio. Isso faz com que o consumo dele seja maior. Então, você pode botar o ar-condicionado embaixo, ele só vai consumir mais, beleza? Aquecedores, aquecedor ao contrário, ele tem que ficar embaixo porque ele espera ar quente. Então, ele vai fazer com que ele ar suba, vocês não podem ficar em cima, senão ele vai ficar aquecendo só a parte do teto do sistema. E aí, tem que fazer força dobrada. Uma para fazer com que o ar esquente e outra para fazer com que o ar desça, tá bom? Corrente de ar atmosférico, que são responsáveis por coisas como precipitação. Você tem a formação de chuva e tudo. Essa parte aí que vocês entendem mais do que eu, que é a parte da geografia, né? Que nem a matéria mais legal. A mais legal é física. Todo mundo sabe disso. Beleza? E a última das nossas três formas de transmissão de calor para a gente poder começar as questõezinhas é o seguinte. A irradiação térmica. A condução e a convecção são formas de propagação de calor que para ocorrer é necessário que haja meio material. Então, você precisa ter um sólido. Você precisa ter um fluxo para fazer com que aquele negócio exista. Contudo, existe uma forma de propagação de calor que não necessita de meio material, que é o vácuo. Tá bom? É a ausência de meio material. Para se propagar, essa é a irradiação ou apenas radiação térmica. Você escolhe aí como você quer ser chamado. Ou irradiação ou radiação térmica. radiação térmica. Beleza? Esse tipo de propagação de calor ocorre através de raios infravermelhos que são chamados ondas eletromagnéticas. Ah, Matheus, mais... Deixa eu terminar de ler o texto. Depois eu tiro essa dúvida aí. É dessa forma que o sol aquece a Terra todos os dias. Como também, como meio da garrafa térmica, mantém por tanto tempo o seu café quentinho no interior. Bom, você tem um sol aqui. Sol aí, felizão, brilhando, jovem, cheio de força, liberando energia para esquentar nossa querida Terra, tá bom? Aqui também, felizinha aí por ser aquecida pelo sol. Show! Tá, tu falou que os raios infravermelhos saem do sol e chegam aqui através de ondas eletromagnéticas. Verdade! Mas, mas, quando eu uso um protetor solar, lá tem chamado proteção UV. Como assim? Não são os raios ultravioletas que saem do sol? Ó, deixa eu te explicar um negócio. Lá da física óptica, a gente tem uma formação da seguinte coisa. Existe uma luz chamada de luz branca. A luz branca, ao incidir em um polarizador qualquer, ela se despeça em sete luzes diferentes. Que é V, A, A, V, A, A, V. Quais são essas cores? Bom, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. É, as famosas cores do arco-íris, aonde elas têm um decaimento, desculpa, um crescimento energético, aonde o vermelho é o mais simples. O vermelho é o mais fraco, enquanto o violeta é o mais forte. O alaranjado é mais forte que o vermelho, o amarelo é mais forte que o laranja, o verde é mais forte que o amarelo, o azul é mais forte que o verde, o anil é mais forte que o azul, o violeta é mais forte que todos. É por isso que é o seguinte, quando você vai tomar sol, você usa uma proteção UV, ultravioleta, ou seja, está acima do violeta. O violeta é o mais forte, bacana? Então, quando você vai usar uma proteção, você usa uma rápida ação UV. Na pele de um ser humano adulto, até 30 FPS de proteção é o suficiente. Acima disso, você não vai proteger mais. Aí você compra aqueles protetores solares de 120 fator de proteção solar, que é o FPS aí. Mas não faz tanta diferença. Você comprar um de 30, 40 ali, está o suficiente para uma pele de ser humano adulto. Uma pele de uma criança, não. Precisa de um cuidado maior, então você precisa de uma diferença de polaridade, de outra coisa aí. É outra parada. Mas, o que é importante é a gente entender que apesar da radiação que liga a gente ao aquecimento, que é as ondas eletromagnéticas, essas ondas, elas podem ser dispersadas em vários tipos. Onde o vermelho é o mais fraco e o violeta é o mais forte. Tanto é que quando você tem uma coisa infravermelha, ou seja, abaixo do vermelho, você usa num controle remoto na sua casa, no dia a dia, você usa num eletrodoméstico, você tem essa parte. Acho que vocês já viram em filme, ou então, quem trabalha com fotografia também vê. Antigamente, a gente tinha que revelar a nossa foto. Você tinha o negativo, levava para uma pessoa e pagava. Já viram em filmes, quem tem esse talento de trabalhar com fotografia, usa uma sala monocromática, ou seja, apenas uma cor. de que cor? Vermelha. A sala sempre é vermelha. Por quê? Porque o vermelho é o nível de energia mais baixo. Se for uma cor mais forte que o vermelho, ele queima a foto, ele queima o papel. Então, você não consegue produzir a foto, você não consegue imprimir aquela imagem. Mas o vermelho, ele queima a foto da forma adequada por ser mais fraco e aí faz com que a imagem apareça. O violeta, o ultravioleta, ou seja, maior que o violeta, é nocivo. radiação UV, tá bom? Veja o que a gente está falando da forma de radiação térmica, uma onda de radiação mais forte que o violeta. Aí pode gerar os melasmas na pele, aquela formação de sinais que você não tinha antes de pegar, só agora tem e pode, no futuro, gerar aí alguma doença como um câncer, certo? E aí tem que ter cuidado, tem que ter fator de proteção mesmo. Depois do violeta, vem as radiações, raios X, raios gamas, aí você tem raios betas e alfas também. Todas nessas partes aí, beleza? Abaixo do infravermelho você tem as ondas de rádio e TV, que são ondas que atravessam a gente o tempo inteiro. Esse microfone está emitindo onda, essa TV está emitindo onda, mas a gente não consegue enxergar, primeiro porque a gente não está no nosso campo visual, segundo porque a gente não tem necessidade, a gente não é afetado por eles, eles são inofensivos para os nossos corpos como seres humanos. Salve engano, a abelha consegue enxergar radiação de onda e TV. Posso estar falando besteira? Posso, mas eu acho que é a abelha, beleza? Aí você tem que a garrafa térmica é construída de forma que os três processos de propagação de calor sejam reduzidos ao máximo. Olha a palavra, reduzidos. Não é anulados, eles estão sendo minimizados e não anulados, porque a garrafa térmica não consegue minimizar. Entre as suas paredes há um vácuo que impede a propagação de calor por condução. As paredes são espelhadas, tanto internamente quanto externamente, da forma que os raios infravermelhos sejam refletidos. E por último, temos a tampa. Essa última, quando bem fechada, é vista do processo por convecção. Construída de uma maneira, a garrafa térmica mantém sempre bem quentinho o nosso café, o nosso chá. Importante de você entender a garrafa térmica é que eles querem ser reduzidos ao máximo. Quanto melhor a sua garrafa térmica, melhor aí o seu conservamento, sua conservação do material, do líquido ali. Mais tarde, a gente fala sobre garrafa térmica, falar de base do ar. A gente tem umas questões só para eles, separadas. A irradiação térmica ocorre por meio de ondas eletromagnéticas, ondas de calor de um corpo. Ocorre transferência de energia térmica. Nesse caso, as partículas elétricas do objeto aumentam como aumentam a sua forma de energia cinética. de novo, você tem a energia ligada ao movimento, ou seja, uma energia ligada à sua parte de movimentação de parcelas, de partículas daquele meu sistema. Ok? Aí você tem exemplos simples como a energia solar. Claro, a gente já tinha que falar dela. O Sol aquece em nosso planeta, então é necessário que a gente tenha essa intuição de que a radiação solar é que aquece a gente. Qual é o problema? Você tem erupções solares, você tem radiações muito fortes, e aí você pode chegar a queimar satélites, onde eles de rádio e TV, energia elétrica e tal, só ele está ali, está emitindo a quantidade de energia. Às vezes, ele sem querer solta uma pancada energética muito forte e aquela pancada energética se acumula em alguma região e acaba atingindo a Terra e aí você pode gerar problemas, principalmente em redes de transmissão e em sistemas eletroeletrônicos. Assar alimentos no forno, forno, assar alimentos no forno, o forno aí é um exemplo de radiação, você não tem contato com a chama, a chama esquenta o ambiente e o ambiente esquenta o alimento, então você tem um tipo de radiação, tá bom, dentro do forno. e lareiras também é um ótimo exemplo, a lareira não é necessário você pôr a mão nela nem tocá-la para entender que aquele material é quente, as ondas de calor liberadas pela lareira já aquecem sua mão, fazendo com que você tenha aí a sensação de calor, aquela sensação de calor. Por último, estufas, a estufa, como é que ela funciona? Ela funciona parecida com a sua casa, como eu expliquei no começo da aula, você tem uma estufa, a diferença é que ela é toda vidrada, sua casa não é feita com vidro, já dizia a pit, teto de vidro, nossa, que piada horrível. Então, você tem o seguinte, calor chegando ao sistema e lá dentro você tem um aprisionamento desse calor. Como tudo é vidro, o calor, as ondas de calor emitidas pelo sistema, eles podem, né, se dispersar dentro daquela minha região, dentro daquele meu sistema ali. E essas ondas de calor ficam armazenadas dentro desse sistema, fazendo com que eu tenha um aquecimento maior, né? E existem plantas que não são para determinadas regiões. Por exemplo, você não consegue criar uma planta tropical na região sul do nosso país, né? Lá é muito frio, aquela planta não vai conseguir viver. Então, o que os caras fazem? Fazem uma estufa de vidro, justamente para proteger e para aumentar o calor ali dentro. Então, eles fazem um aprisionamento das nossas ondas eletromagnéticas. E aí, você também tem um sistema de aquecimento lá dentro por irradiação ou radiação térmica. Beleza? Então, essa é a nossa primeira aula, galerinha. A gente usou para dar uma revisada, né? A gente usou para fazer uma revisãozinha sobre as formas de propagação de calor, como é que funciona a condução, como é que funciona a irradiação, uma convecção, Dar os nossos detalhes sobre eles. Na nossa próxima aula, a gente vai começar a falar sobre as questões, beleza? A gente foi uma parte mais teórica nessa primeira aula. Na próxima aula, a gente fala também sobre clima. E aí, começa a parte de questões. Tem umas questões especiais sobre o vaso de Deuá, ou garrafa térmica, mas a gente dá uma revisadinha, né? Melhor do que apenas essa introdução aí que a gente viu na parte de radiação, beleza? Então vamos dar um rápido intervalozinho, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Tomar uma água e ir ao banheiro rapidinho, já já a gente tá de volta. Tchau!